A Confederação Africana de Futebol anunciou nesta quarta-feira o país que vai sediar a Copa do Continente em 2017. O Gabão, que fica no centro do continente, já recebeu a Copa Africana antes, mas dessa vez vai planejar o torneio sozinho. O Gabão já organizou uma Copa Africana em 2012, mas como co-organizador com a Guiné Equatorial. Agora temos a certeza que o Gabão está totalmente pronto. Temos quatro locais selecionados e todos eles prontos para sediar o Campeonato Africano das Nações em 2017. A competição de 2017 deveria ter sido realizada na Líbia, mas como em 2013, o país desistiu por causa da Guerra Civil. Sete países se candidataram, mas apenas a Argélia ainda concorria com o Gabão antes da decisão final. O pequeno país de um milhão e meio de habitantes, que vive da exploração do petróleo, sonha em se tornar o Catar da África. Uma referência ao país árabe que virou modelo de organização de eventos esportivos e vai sediar a Copa do Mundo de 2022.